Ninguém aparece na sessão de autógrafos e a autora ganha apoio de grandes escritores. Autor Gissé Souza Foi um fracasso na sessão de autógrafos de livro de uma jovem escritora, mas a vergonha que ela passou logo se transformou em prestígio, depois que grandes escritores ficaram sabendo e correram para apoiar a colega. Ninguém apareceu na sessão de autógrafos e a autora ganha apoio de grandes escritores. O que ela não esperava era que grandes nomes da literatura iriam apoiá-la após o fracasso da sessão de autógrafos, foto, reprodução e internet. A arrasada autora norte-americana Chalcia Baning contou no Twitter que várias pessoas confirmaram a presença da primeira sessão de autógrafos, mas na hora H apenas duas pessoas compareceram à minha sessão de autógrafos ontem, então fiquei muito chateada. Com isso especialmente porque 37 pessoas responderam indo ao evento. Meio chateada honestamente e um pouco envergonhada, escreveu. A virada veio quando ela recebeu o apoio de grandes escritores como Stephen King, Lin Wood, Barclay e Neil Gaiman. Apoio dos famosos. O primeiro a oferecer apoio a Célcia foi o autor-best-seller Lin Wood, Barclay. Uma vez, sentei na frente da livraria do shopping para uma sessão de autógrafos do Ito Barclay. Ninguém parou até o finalzinho quando um velhinho parou, olhou para mim, olhou para os livros, olhou para mim, aproximou-se e perguntou, aqui vendem bandeiras? Algumas horas depois que Neil Gaiman e Marklet Atwood ajudaram a consolar Banning, Stephen King chegou com sua própria anedota. Na minha primeira assinatura da sala em Lodz, eu tinha um cliente, um garoto gordo, que disse Ei, cara, você sabe onde estão alguns livros nazistas? Escreveu o autor. Outra mensagem de apoio veio da autora de O Conto de Aia, Margaret Atwood, que escreveu Junte-se ao clube. Fiz uma sessão de autógrafos para a qual ninguém apareceu exceto um cara que queria comprar uma fita adesiva e achou que eu era a ajudante, enfatizou. De mais, todo esse apoio de piso fez Célcia ver que até com os melhores acontecem esse tipo de coisa. Mais que isso, ela acabou ganhando notoriedade depois que tudo foi divulgado. E o livro também. E o livro também precisa dar presente, né? Adeus!